Boa tarde gente, meu nome é Dulce Mar, sou tia da Andrea, parece que ninguém sabe né? Mas assim, estou muito contente de fazer essa viagem, para quem não sabe, essa viagem eu estou programando há mais de 20 anos e eu ficava muito triste quando eu via que um ia, outro ia e a minha vez nunca chegava mas eu sempre pedindo a Deus, ai Deus eu quero ir, eu quero ir mas o problema é que assim, você pede, você fica no eu quero, mas você não bota o pé firme mesmo e age a fé para poder realizar o sonho o ano passado eu tive um problema muito sério, financeiro, familiar e foi uma guinada na minha vida, uma experiência muito grande e eu tive, me vi sozinha, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 agora no começo de dezembro e só para avisar, eu não tomo comprimido nenhum, remédio nenhum, Deus conservou a minha saúde, conserva e eu tinha, eu queria ir para Israel, então no meio do ano passado eu fiz um propósito com Deus e só que eu não tinha condições nem para pagar quase o meu condomínio eu já tinha vendido carro, vendido um monte de coisa devido a esse problema financeiro que eu tive e lá no meio do meu propósito eu pus a viagem de Israel, quem olhava falava, você é doida não tem dinheiro nem para pagar quase as contas, vai pedir viagem para Israel